O Papa Francisco recebeu em audiência na tarde desta quinta-feira no Vaticano, a Rainha Negra Terra, Elizabeth II, acompanhada pelo seu marido, sua Alteza Real, o Duque de Endemburgo. O Santo Padre acolheu a Rainha Elizabeth II e o Duque de Endemburgo em seu escritório, na Sala Paulo VI. A conversa privada durou cerca de 20 minutos. No final da audiência, realizou-se a apresentação do secto real e a troca de presentes. A Rainha Elizabeth II doou o Papa Francisco VI, contendo produtos comestíveis refinados, produzidos no Reino Unido, tais como geleias e bebidas. O Papa doou a sua majestade a cópia no documento precioso conservado no Vaticano, onde o culto de Santo Eduardo, o confessor, foi estendido para toda a igreja em 1679. É o Aaawki no 주ca好吧 e abençoado para a igreja em